O café, como vocês devem saber, a Hora do Hora do Café tem em seus restaurantes diversos artefatos do mundo rock'n'roll e eles disponibilizados utilizando o Deep Zoom, fotos em alta resolução desses artefatos. Queria mostrar dois pontos para vocês que eu já mencionei, a programabilidade, utilizando o .NET, eu clico aqui nos Beatles e ele filtra para mim automaticamente os resultados dos Beatles. Segundo, eu vou entrar aqui numa carta que o John Mayer enviou, o que vocês percebem aqui no painel da mão direita, eu tenho informações sobre aquele objeto, ou seja, ele identificou exatamente o que o usuário está vendo nesse estágio, tem diversos objetos. À medida que eu entro no objeto, ele traz o painel relevante, me conhece informações e também índices externos, como saiba mais, ou compre aqui. Por último, só para mostrar o poder da ferramenta, aqui temos um selo que não é um selo, é uma composição, na verdade, de 16 fachadas de barro-arco e cafés ao redor do mundo. Vocês estão vendo aqui em tempo real, carregando a tecnologia, funcionando. Eu vou entrar aqui na fachada de Nova York, mas aqui também tem uma coisa que não é só da fachada, que é o letreiro aqui, o letreiro, na verdade, tem as roupas do Beatles da primeira turnê e, por último, tem uns bonequinhos aqui, que nós conseguimos ver em alta resolução. Então, Richard, esse é o poder do Deep Zoom, é isso que ele nos traz hoje.